Salve Matreiro, 2012, é o vale Hermano Ale, além da superfície factual Tem, ser humano alineirente é natural A reação, pós-ação, cá, reta ou não Que leva a si, a si, e pôr queijão Olha, emoção e a razão na gangorra Enquanto, homem em, decetência equilibrada aos plantos Menino bom, vem ver estar, com olhos vendados Está, sendo enganado, está, alienado Amo e tema, tema, para se abar Desde la antigüedad, é, sim, la malta El éxito, conviene si, si, nel trabajo Tene, mucha cosa, os cura carajo Yes, trabalho é pão, espírito bom Visão, missão, meta, meta A conclusão, busca primeiro o reino de Deus na sua vida A saída da enferma gilis será concedida Silencia e julgamento, siga sinais Se as, na manga está, se vai precisar Roda, gigante, não para, não para Olha a pala, dois mil para Simarro, cê, foi para a bala Cão late, eco bate Com o passado, lá em marrem, lamenta Não no retrato, caminhar, sirete, assar Teste da matéria, mas enfatizando a alma A ideia é séria